Isso não é bom. O Ben tá ocupado com o Rei Coyle e o animal vai sequestrar todos os animais. A gente tem que tirar eles daqui. Então, dupla destruidora ao resgate. Ah, não fica tão longe nesse contexto. Então, dupla destruidora, destruindo as chances do Doutor Animal experimentar em animais para sair ganhando? Vamos pensando, vovô. Vocês vão me deixar aqui sozinho? Você não precisa se preocupar. Ele só quer os animais. Pelo menos eu tenho você, amiguinho. Você também? Ah, sim. Um belo espécime para o meu exército de mutantes. Ah, esse parece mal. Ele vai ser o coronel. Eu adoro uma promoção. O quê? O que é isso? Você? Você acha que eu sou burro? Eu sou o Doutor Animal, criança. Não tem pra onde fugir. Vamos lá. Vou ter que deixar o animal com a Gwen. Vamos lá, bichinhos. Hora de tirar vocês daqui. O quê? Acabei, lindinho. Novinho em folha. Falta aqui! Anda, me ajuda logo nessa. Eu acho lindo, tão bonitinho. Beleza, XLR-8. Se eu não posso bater, eu posso correr. Ai, ai, ai. Essa não é eu. Não me pega! Qual é? Ah, não era pra você ser rei? Eu sou um rei. Coyle, você se libertou? Pera. É bom você se livrar do animal ou só vai complicar mais o meu trabalho. Coyle! Ai, eu odeio o corredor apertado. Sai na frente, sai na frente! Gwen, eu não tenho muita opção. Será que a gente tá aqui agora? E solta, seu babuíno réptil! Ai, foi por muito pouco. Ué, cadê o vovô? Tirando o resto dos animais daqui. Anda, sai daí. Ai, minhas costas. E aí, qual é o plano de ataque? Atacar! Ben, eles são dois. Para, não dá pra esses elefantes acompanharem o XLR-8. Ai, hoje não é meu dia. Menino burro! Suas mudanças temporárias não passam disso. Temporárias. Acerte ele no chão, Coyle. Coyle, obedeça! O que deu no Coyle? Ele tá lutando contra o controle mental do animal. É, é isso! Eu tive uma ideia. Dá pra virar o chama? Não dá. Ainda tá carregando. Eu mandei ir atrás deles, agora! Já era. Todo medo acabou. O vovô Maxi chegou! O que é isso? Atacar! Você acha que um porquinho vai me derrubar? Ah, eu estava só fazendo hora. Falando nisso, tá na hora de virar herói. Você não vai me vencer. Eu sou o Dr. Animal! E eu sou o Ben Tennyson. Não! Eu não posso perder assim! Eu sou o Max Tennyson. Volto pros Tennyson! É! Não! Fica parado! Ben, pra que você queria o calor? O rei Coyle pode conseguir quebrar o controle mental se a gente der força. Vamos arriscar! Essa não. Essa não. Nada, Coyle! Essa coleira não é nada pra você! Você é o rei! Uh! Acho que funcionou. Nossa! Tô exausto. Nenhum humano faz o Rei Coyle de poupou. Espera! Não é a gente que você quer! Sai! Já mandei sair! Sai de cima de mim, seu monstro obeso! Me tira daqui agora mesmo, Coyle! O animal tá fugindo! Anda, relógio! Sinceramente, Ben! Eu acho que o Rei Coyle vai resolver isso! Verdade! O importante é que os animais estão seguros! O que que aconteceu aqui? Cyberdown! Tá novinho em folha! Agora, com licença, eu tenho que ligar pro seguro! Cyberdown! Você tá bem? Bem-vindo, equipe, amigão! Eu já até sei que nós vamos ser melhores! Puxa! O meu jantar acabou de fugir!